Música Vocês vão vir com a mão lá em cima naquele naipe? OU! OU! Aê rapaziada, eu vou puxar um grito aqui, vamos ver se dá certo Vocês respondem assim, é... Ou então você já morreu Então vem com a mão lá em cima naquele naipe Céu estrelado, abrigo de plebeu, ou você bateu esse cara? Ou você já morreu Céu estrelado, abrigo de plebeu, ou você bateu esse cara? Ou você já morreu OU! 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 Acabou ontem mais, tá suave, que a rima é rara Até o apresentador tá pedindo, bate mais nesse cara OU! 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 Alice Gorete! Alice 1 a 0 Alice 1 a 0 e nada tá perdido E tudo que vai? Volta! E tudo que vai? Então é isso Medina Traçou louco Vem com a bola em cima família Máxima vibe, vocês viram como todo tá louco né? Vem com a bola em cima daquele jeito Vem com a bola em cima daquele jeito Vou, 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 vou Vou, vou, vou Aranão de chavão Aranão de chavão Mas o arão já de chavão será Que vai acender, vai morrer ou vai matar Ta que shall you die Que aqui na plant o que vocês querem vir? Sangue! Vou, vou, vou Matsa ela Manta ela Invasi 3, 2, 1 Essa é a história do Aranão que de chavão tá suave Depois você pede e aceita, se queixa Toda essa história do ano que deschavava Teu corpo ali se esfarrela pra poder botar na seda Aê, tá com a vida pra ver Eu vou botar na seda, mas eu não vou acender Até porque tô em cima desse pique Quem fumar dessa erva vai sofrer de bad trip Tá emocionado, calma na minha voz Você tá sendo massacrado Eu já toço lá, fiz, Alice nunca desaponta Já está bolado, morreu, fui que eu fui na ponta Não fiquei nessa ponta, não desaponta Eu faço rap, não fico na bad trip Eu sou a trip da sua bad É por isso que eu sigo, aqui nós já desincha Porque eu sou a trip da sua bad Nós te estripa, tipo Eu vou seguir desenvolvendo na levada Você vai purificar, vai fumar a ganja errada Sabe por que? Eu não fecho o cupom de dar estronda Fuma mesmo WM que o meu flow que te dá onda Você é canalha, dá um plume da onda Mas que onda falha Eu já tô suave, logo entendemos É bad trip, rima mal Menina veneno Menina veneno, se liga que eu sigo mandando Por isso que o beat é drop agora Eu pego no beat, eu tô insano Você fala que é bad trip, eu vou levando Esqueci minha resposta, mesmo assim volto atacando Esqueceu a resposta, eu falo pro povo MC que eu ataco, não responde Veio pra apanhar em cobro Então, improvisando Vou apanhar em cobro que eu não vi destróbrando Quer que eu explico? Porque eu esqueci a maconha e eu errei No momento que eu fui batalhar com o time Equivoquei E se pá, eu te fumei Aqui na estrada Até porque cê é maconha paia Quase a de barata Foi o que eu falei De você é mais fluente Você me fumou ali Se não sai da sua mente Aê! Puta que pariu Tá pensando na sua Que eu dei hoje, nazinho Não sai da minha mente E a verdade já flutua Mas cê também fumou Então eu não saio da sua A nossa diferença Aqui no free Que a minha maconha Te faz ima bem A sua é mal E eu esqueci Fechou! Já vamos na votação então, né não? Barulho pra quem gostou Das rimas de Alice Você curtiu as rimas de WM?